Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tempo fugir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas sem teu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração O meu coração se nega a aceitar Há seu tempo eu não esquecer de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Pensei que fosse mais forte que esse amor O meu coração se nega a aceitar 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 Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Obrigado, gente! Meu amigo Guirão, tá aí, meu amigo Marinhos Concederzinho do Paulo Santos